Olá, meus amigos, sejam abençoados, sejam a própria bênção, sejam a própria bênção em o nome do Senhor Jesus Cristo. Independentemente das lutas, das tribulações, das provações, independentemente das guerras que você esteja enfrentando, seja a própria bênção. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Agora, é importante que você observe, medite, raciocine e coloque em prática a palavra que o Senhor Jesus diz. Ele ensina, ele ensina o seguinte. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Ele está falando sobre a palavra. Que a palavra que nós pronunciamos, ela vem do coração. O bom homem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Mas se o coração for mal, então aquele homem se torna mal. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo, eu vos digo, que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Preste atenção. Eu vos digo, que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Quer dizer, sempre a gente está falando. Sempre. Você, eu, todos nós. E nós sempre erramos quando falamos muitas coisas. Quanto menos a gente fala, menos erros a gente comete. Quanto mais a gente fala, mais erros a gente comete. Então, porque do coração vem coisas boas ou coisas más. Depende do coração de cada um. Mas mesmo tendo um coração bom, na hora do sufoco, na hora da provação, na hora que somos afrontados, então a gente acaba falando bobagens, falando coisas ociosas. Mas, se não formos perdoados, se não buscarmos o perdão de Deus diariamente, diariamente, como o pão nosso de cada dia, então nós seremos julgados pelas palavras ociosas. E diz mais, ele disse mais, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Quer dizer, as palavras que nós pronunciamos vão nos justificar diante de Deus no dia do juízo ou vão nos condenar. Então, o que nós temos que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que permanentemente orar. Oh, meu Deus, perdoa as minhas dívidas, os meus pecados. Perdoa as minhas faltas, as minhas falhas. Às vezes, a gente fala o que não deveria nunca ter falado. Às vezes, a gente fala abobrinhas, coisas ociosas. Oh, meu Senhor, perdoa. Então, a gente tem que manter a nossa boa consciência limpa para que, no dia do juízo, nós não tenhamos que ser condenados por causa daquelas palavras. Lá, em Provérbios, se eu não me engano, o texto diz assim, feliz é o homem que fala o que deve. Feliz é aquele que guarda a sua boca. O próprio rei Davi, na sua oração, disse, Senhor, ponham anjos ou anjos nos meus lábios para que eu não fale coisas más. E é verdade. A gente, quando está numa responsabilidade, com uma responsabilidade e somos afrontados por causa daquela responsabilidade, então, nós normalmente reagimos com palavras ociosas e isso não é bom. Isso é condenável por Deus. por isso, diariamente, pela manhã e à noite, eu estou sempre falando, meu Deus, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado aos meus devedores. Então, minha amiga e meu amigo, praticar essa palavra que Jesus ensina é muito glorioso, é muito poderoso, é proteger a nossa salvação eterna. Não se esqueça, o homem bom tira boas coisas do bom coração e o homem mau tira mal, do mau coração que tem, tira coisas mais. mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Quer dizer, palavra ociosa é até palavra de brincadeira, até de brincadeira nós vamos dar conta, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado, depende da palavra de cada um. E aí quem tem que zelar pela própria palavra é cada um de nós. Estou dando uma dica para você viver pela fé, de fé em fé, porque viver pela fé, de fé em fé, você tem que, eu tenho, nós temos que sacrificar a nossa vontade de reagir, a nossa vontade de reagir às agressões, às afrontas que nós sofremos pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.